muito bem estamos de volta com o nosso tudo de bom tenho mais um vídeo pra você que está em casa agora eu dar vi qual deles que vai ter um monte aqui vilas a é causando na piscina piscininha amor solta aí vamos ver a gente como é boa essa vida não tem um cúcus com mosquito rua se vocês a minha casa faz dó de chorar e eu tô aqui na minha geladeira só tem água e eu aqui rica nem fiz esse mês nem vou fazer e eu não tô nem aí tô aqui rica que nem pensa que eu tenho dinheiro mas não tem um real rica rica você tava em que esse dia tava riquíssimo riquíssimo e até a pele tava com um brilho diferente e o pior que a geladeira dele é assim mesmo né mano ele enluxa na internet é a mesma coisa que o oceano que você vai olhar na casa dele é a ave e cebola parece uma boate tem até fumaça entregando aqui as verdades agora veja falando em riqueza né tem gente que foi para o programa da eliana gente quando foi rico amigo amigo eu não lembro um mês mas foi um mês acho que foi em abril março olha aí foto pra vocês na telinha vozita foi também foi você também isso aqui é um quadro que tem a eliana que é o famoso já internet onde tem vídeos viralizado com muitos milhões de visualizações aí a produção entrou em contato e convidou aí minha vó tudo pago as pedagens tudo não achou nada nada primeira vez que ela viajou do avião nesse dia como é que ela se sentiu tranquila conversando com todo mundo todo mundo querendo dormir no avião eu vou pelo amor de deus curtindo cada momento cada momento ela e você com a eliana amigoli maravilhosa eliana linda lindíssima 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 ficou na tensão ou não fiquei fiquei na tensão muito muito na tensão que é é a e é mágica é uma seriana né verdade eu assistia um programa aí eu nunca me imaginei tá no famoso na internet e eu sempre quis ir acreditar que vídeo você foi especial foi o da espuminha que eu tô com a espuma eu vou fingir que eu vou jogar na cara da minha avó a minha avó toma espuminha quando aperta vai na cara dela vai no gosto dela minha gente tem mais um vídeo aí tem do davi né porque o homem precisa o que será o que será o que será o que será o que é que o homem tem que ter para conquistar dinheiro é dinheiro é porque se for para morrer no sbc serasa a gente morre só não precisa morrer com ninguém outra coisa eu quero um homem que some venha para minha vida some todas as minhas contas e pague na de pobre o inferno já tá cheio deus me livre menina recado dado né nada af maria olha tá namorando mesmo viu confirmei aqui eu vou descobrir ele não falou para mim eu sei que eu sei que eu sei que eu vou desvendar quem é para colocar lá eu quero ficar igual eu fiquei sabendo que você é afim de mim eu sou eu que falei eu sei gente é um é um juliação só que eu ia é a produção não tem beleza é um óculos para ela gente super beijo quero agradecer a vocês demais obrigada obrigada amei né dá um beijo um beijo para os seguidores viu obrigada a gente vai seguindo em instagram deles para vocês tá aqui na tela nosso instagram amiga tá assim ó lá embaixo todo mundo né dá uma jovem machucado e quem sabe tem um ponto davi seu novo amor né vamos ver vou tentar vamos ver beijo até amanhã fica agora com a arena e rafa peixe e é mesmo júnior beijão beijão beijão